Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Flazoeiros. Se você não é inscrito, meu camarada, não perca tempo. Já se inscreve no canal, se já é inscrito, já sabe. Aperta o botão do like e confere se o seu sininho está ativo para que você não deixe de receber nenhuma informação sobre o mais querido do Brasil. Agora é época de especulação, época de janela aberta, jogador saindo, jogador chegando e o tempo todo a gente vem tentando manter vocês atualizados aqui no canal Flazoeiros. Galera, vou trazer para vocês algumas informações. Nessa sexta-feira o mercado está muito agitado, muita coisa acontecendo e eu tenho bastante coisa a falar com vocês, a começar sobre a viagem do Marcos Braz à Itália. Foi até noticiado hoje pela manhã no canal do meu amigo Paparazzo Rubro Negro. Ele e o Júlio fizeram um bate-bola muito bacana e explicando essa situação da viagem do Marcos Braz à Itália. Mas antes de eu falar da viagem, eu quero falar que a imprensa turca acaba de noticiar o Mariano como jogador do Flamengo, lateral direito que hoje atua pelo Galatasaray, segundo o site turco. Mais uma vez os sites turcos colocando o jogador aqui no Flamengo, assim como eles fizeram com o Babel, assim como várias vezes eles fizeram com o Vagner Love, agora é o Mariano. Segundo o site turco, Aksan, eu acho que é assim que lê, A-K-S-A-M, Aksan, espor, o Flamengo chegou a um acordo com o Mariano do Galatasaray, que pede 5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais. Mariano está próximo de se tornar o primeiro reforço do Flamengo, isso aí segundo esse portal turco, mas os portais turcos, galera, é muito complicado de acreditar neles, porque é muita, vou usar o português claro mesmo, é muita lorota, você vê que eles já tinham colocado o Babel aqui no Flamengo uma vez, já colocaram o Vagner Love várias vezes aqui no Flamengo, então é bom a gente ficar atento e esperar sair aqui na mídia nacional. Obviamente, estou trazendo a notícia para vocês, foi o que chegou a gente, e daí a minha informação, meu compromisso em manter vocês informados de tudo que está acontecendo, me faz vir aqui e falar para vocês que segundo esse portal, o Mariano pode ser um novo reforço na lateral direita do Flamengo. Agora, a segunda informação do meu amigo Paparazzo Ombro Negro, eu vou explicar a questão da viagem de Marcos Braz à Itália. Marcos Braz desmarcou alguns compromissos que ele tinha com alguns empresários durante essa semana, aqui no Brasil, empresários que estão atuando no próprio clube, a exemplo, Matheus Sávio, Romulo, desses empresários, aí ele desmarcou e viajou para a Itália, a fim de trazer de lá novos nomes. E um nome que voltou a soar muito forte é o nome do Gabigol. O Gabigol, que hoje é jogador da Inter de Milão, já revelou, né, já revelou que tem vontade de voltar aí a jogar, de jogar no Flamengo, ele estava jogando no Santos, mas ele já revelou que tinha vontade de vestir as cores rubro-negras, ele que acabou sendo muito querido aí pela torcida do Flamengo, então os empresários dele já haviam tido uma reunião anteriormente com o Flamengo, daí o negócio esfriou, mudou a gestão, mas parece que Marcos Braz vai até a Inter de Milão tentar aí um empréstimo, até a compra de Gabigol. Ele pode aí estar pintando no Flamengo no próximo ano. Outro nome forte que vem da Itália é o nome do zagueiro. É isso mesmo, galera. Zagueiro Miranda, que também é da Inter de Milão, tem contrato até junho de 2020, zagueiro aí de 34 anos, não é mais um garoto, é experiente, zagueiro de seleção brasileira, já foi convocado algumas vezes, participou da última Copa do Mundo. O nome dele pode também estar pintando no rubro-negro, o Flamengo vai tentar tirá-lo da Inter ou por empréstimo ou por compra. O Marcos Braz foi até a Itália atrás desses jogadores, além do Gerson, que também é jogador da Roma, que está emprestado à Fiorentina, que pode ser também o substituto aí de Paquetá, que todos nós acreditamos que ele venha para o Flamengo, para ser o substituto de Lucas Paquetá. Essa viagem de Marcos Braz mais detalhada, ela está sendo explicada melhor no canal do meu amigo Paparazzo Rubro-negro, depois vocês dão uma passada lá para poder acompanhar. Então Marcos Braz foi à Itália, atrás de Gabigol, atrás de Gerson e atrás de Miranda. Você contrataria o Miranda para a zagueira do Flamengo, o Gabigol para a centroavante, o Gerson para o lugar do Paquetá? Coloque aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. A outra informação também que eu tenho é que o atacante do... O atacante, estou ficando maluco já, hein? Que o presidente do Atlético Mineiro não descarta vender, o Marcos Rocha, o Marcos Rocha que estava emprestado ao Palmeiras. O Palmeiras não vai exercer a opção de compra e ele pode sim estar pintando no Flamengo. Ele já foi até sondado pelo Rubro-negro. Mas aí entra aquele embrólio. O Marcos Rocha viria para ser reserva do Mariano, que segundo a imprensa turca, já tem já contrato acertado com o Flamengo. É isso aí que a gente não sabe. A outra notícia que eu tenho aqui agora, galera, é sobre um volante aí, o volante Wendel, que hoje está atuando no esporte de Portugal. Segundo o empresário dele, o próprio empresário falou que houve sondagem do Flamengo, mas que agora seria muito difícil tirar o atleta do clube português. A gente ainda não sabe se só foi uma sondagem, se chegou uma proposta, mas o Flamengo tinha interesse no volante Wendel a ir para a próxima temporada. Apesar de que ainda não sabemos como se resolverá a questão de Gustavo Cuediá, que está insatisfeito aí, segundo áudios vazados em WhatsApp, Gustavo Cuediá estaria insatisfeito com a questão salarial. Na minha opinião, o Flamengo deveria resolver o problema de dentro de casa. Deveria procurar o Gustavo Cuediá e resolver esse problema junto com a treta. Então, pessoal, por hoje foi isso. Vou pedir aí quem não é inscrito que se inscreva. Quem já é inscrito, aperta o botão do like. Muito obrigado, tamo junto. Valeu, é nóis!